E aí galera, beleza? De letra na área. E no final do jogo, depois de um lançamento para o Rony, o Cássio saiu muito mal do gol e acabou sendo expulso de campo. O Gustavo Henrique terminou como goleiro nesse clássico. E o que você achou dessa expulsão do Cássio aí? Se curtiu o vídeo e quer dar aquela moral aqui para o canal, é molezinha. Só deixar o seu like e também se inscrever para não perder nenhum vídeo como esse. E aí E aí E aí E aí E aí E aí